Neste sábado, o Metanoi está por demais interessante. Vejamos juntos este nosso programa de hoje. No editorial, o CRC da Bahia, promovendo eventos da mais alta importância para os contabilistas do nosso estado. Na realidade, o assunto que foi tratado é especificamente com relação à importância da contabilidade. Em empreendedorismo, o SEBRAE, desenvolvendo as competências das pessoas que desejam o sucesso nos seus negócios. Eu costumo dizer que se entrar aqui um futuro empresário, ele vai entender a missão dessa empresa. No espaço reservado ao assunto sobre franquias, o exemplo da vitoriosa marca Yuzi Shoes. Tudo começou com a loja do comércio, onde a gente teve um grande resultado em vendas. Em entidades, os distribuidores e atacadistas baianos encontram o marcante uma iniciativa da ASDAB. Mas a minha intenção quando eu assumi era mudar a cara das aves. Em cidadania, a Unib Faculdade Regional da Bahia, com o projeto acadêmico dos mais completos do país. Então estamos chegando aí ao universo de cursos em quase todas as áreas do conhecimento. No especial, o queijo do Reino Milano, despertando o interesse das pessoas de bom gosto. Nós estamos preparados para abastecer todo o estado da Bahia e Sergipe. O queijo do Reino Milano cada vez crescendo mais. Em tecnologia, a Eletrocenter, materiais elétricos, oferecendo segurança e tranquilidade nas instalações em geral. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. Teremos ainda depoimentos os mais importantes de alguns dos nossos parceiros. Precisando de quadros, só é vir à nossa loja para conhecer o nosso produto, conhecer o nosso lançamento. A importância e a credibilidade, acredito sim, quando você trabalha voltado à ética. O ProTacenter, dentro da dinâmica de mercado, vem cada dia mais se aperfeiçoando, se modernizando. Novidade não é assim o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe, justamente, é a tradição. É um número quase infinito e a cada dia que passa você está aprendendo e convivendo. Hoje nós somos mais de 70 unidades. Olá, queridos telespectadores. Hoje estou aqui para falar um pouco da Solução System. Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Eletrocenter Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo a bebê em todo o Nordeste. Brotacenter, tudo o que você precisa está aqui. Avenida Dom João VI Brotas. Eu sou a estrada da vida. Eu sou a vocação do mundo. Unir-me, construindo sonhos. Quer ver como vota o seu vereador nas diferentes questões da nossa cidade? Agora ficou fácil. A Câmara de Vereadores aprovou o voto aberto. Uma vitória da cidadania pela construção da Salvador que a gente quer. Câmara Municipal de Salvador. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV com 12 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. Abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio e equipe móvel composta de repórter, cinegrafista e editor. Para a produção de documentários televisivos através de entrevistas, depoimentos e imagens que serão exibidas na TV Aratu SBT, YouTube e Aratu Online, além do nosso site metanoianatv.com.br. Este nosso programa pode ser assistido integralmente através do vimeo.com barra metanoianatv. Serão fornecidos também DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já produzimos mais de 700 programas em nossos estúdios e exibidos em vários canais televisivos. Aqui para nós, isso é pura metanoia. O Metanoia na TV com certeza fica cada vez melhor graças a você. Após os nossos parceiros no editorial, o CRC da Bahia, promovendo eventos da mais alta importância para os contabilistas do nosso estado. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Com quase 12 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. O Metanoia na TV com certeza fica cada vez melhor graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 9973-0136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com, nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. O programa completo encontra-se também no vimeo.com.br. Metanoia na TV. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma interessante ideia metanoica. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe, por exemplo, que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem exclusivamente das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabendo, imbecil, que da sua ignorância política nasce o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio, das empresas nacionais e multinacionais. São palavras do pensador Bertold Brecht. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição. Uma excelente semana para todos. Obrigado pela sua companhia e até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma